Marineide leva o filho Miguel Júnior, de 21 anos, toda semana ao Centro Estadual de Referência às Pessoas com Anemia Falsiforme, Riusa Valentim, no bairro do Garcia, em Salvador, para realizar curativos, transfusões de sangue ou consultas médicas. A doença genética foi diagnosticada no teste do pezinho e, há 15 anos, eles seguem uma rotina de tratamento que mudou de endereço desde março, do Ambulatório da Fundação Imoba, em Brotas, para um novo prédio, mais amplo e melhor estruturado. Foi um avanço, porque o centro está ótimo, está muito bom a estrutura, muito boa. Miguel também aprovou a nova estrutura e conta que os cuidados constantes e a convivência com médicos, enfermeiros e outros profissionais foram estímulos para seguir carreira na área de saúde. Ele está terminando o curso de farmácia. Pelo conhecimento que eu estou adquirindo, também pelos medicamentos, pelo conhecimento medicamentoso que eu estou adquirindo. Robert sai mensalmente de Monte Santo, no Nordeste Baiano, para pegar medicações na farmácia do centro. Por menos uma vez por mês, a gente faz as consultas, vem tomar medicação. Ao todo, são cerca de 6 mil pacientes com doença falsiforme cadastradas, que tiveram atendimento ampliado em 25% da capacidade, com a inclusão de outras especialidades em saúde. A gente já tinha hematologista, a gente ampliou o número de hematologistas, atendimento com psicólogo, nutricionista, dentista, fisioterapia. E agora nós estamos com outras especialidades médicas, como ortopedia, neurologia e cardiologia.